Bom, saudações, eu sou Daniel, graduando de Engenharia de Produção da Universidade de Brasília e vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, cujo tema era o desenvolvimento de um protocolo digital para a identificação de riscos na operação de respiradores pulmonares mecânicos de unidades de tratamento intensivo, UTI. Contextualizando um pouco o tema, a gente sabe que em meio à pandemia da Covid-19, a demanda por ventiladores mecânicos aumentou significativamente no ambiente hospitalar, muito disso porque uma das complicações em casos mais graves da Covid-19 é a insuficiência respiratória aguda e os ventiladores mecânicos são dispositivos que fornecem essa ventilação mecânica e auxiliam no tratamento dessa complicação, fornecendo então oxigênio para dentro dos pulmões e reduzindo um pouco o trabalho dos músculos ventilatórios que a gente possui. A principal técnica que a gente utilizou para fazer a análise desse sistema foi a Razop. É uma técnica de análise estruturada utilizada para examinar sistemas industriais. A gente fez uma adaptação para fazer essa aplicação nos ventiladores mecânicos com o objetivo de identificar riscos associados a sua operação e manutenção. Os objetivos do projeto. A gente tinha como objetivo macro o desenvolvimento de um modelo de gestão de manutenção para respiradores como humanos mecânicos se descobrindo em três objetivos específicos, que era definir a fase de atividades necessárias para formular uma melhor estratégia de manutenção. Propor uma estrutura para análise de confiabilidade e propor o desenvolvimento de um protocolo digital de aplicação de Razop para identificação de análise e tratamento de riscos na operação de ventiladores pulmonares mecânicos. Metodologia. A gente adotou um método dedutivo de pesquisa bibliográfica para fornecer a fundamentação teórica do nosso trabalho, com informações disponíveis tanto em bases de dados nacionais quanto internacionais. Os principais resultados do projeto foram, através de uma revisão sistemática bibliográfica, a gente conseguiu observar os principais pontos de atenção em relação à gestão de manutenção de ventiladores mecânicos, as principais medidas de pesquisa relacionadas com o tema e a intersecção de vários conhecimentos aí a fim da gente desenvolver e prototipar uma estrutura de aplicação da Razop. Esse é um pouco da tela do nosso sisteminha que a gente desenvolveu numa planilha de Excel, que basicamente mostra todo o fluxograma da estrutura que a gente desenvolveu, a partir de aplicação, a partir de escala de riscos e é um sistema que é bastante usual apesar de ser um protótipo. e ele pode ser escalado tanto para uma aplicação, um software que responde a diversos dispositivos quanto também para uma aplicação web. Querem saber mais detalhes? Pode consultar o resumo que vai estar disponível nos anais do congresso e eu agradeço a atenção de todos. ouард ou2